É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área Com mais um instrumento pra você tá comprando aqui Esse aqui é o banjo da Marquesa Aqui, jacarandar maciço, todinho de jacarandar maciço Beleza? Olha os detalhes aí, acompanha aí Banjo bonitão, detalhe hexagonal aqui, beleza? Você pode tá comprando esse banjo diretamente na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Beleza galera? Caixa de 8 aqui, beleza? Jacarandar maciço, caixa de 8 Tirar o sonzinho pra vocês aí Beleza galera? Valeu, valeu, obrigado hein? Vou apertar aqui né?